Eu sou o Caetano Veloso, meu coração é do tamanho de um trem. Caetano, recordando um pouquinho, quando é que começou exatamente o Caetano Veloso, o compositor? Exatamente, eu acho que nunca, mas vagamente sempre. Desde menino que eu componho, meio de brincadeira, nunca pensei em me profissionalizar nisso. Mas, sei lá porquê, eu comecei a mostrar as coisas que eu fazia. Eu fazia composição de música, entre outras mil coisas que eu queria fazer. A escolha para a música, eu nem sei exatamente quando se deu, mas está ligada à época da Bossa Nova. E a sua primeira composição, você precisa? Primeira mesmo, foi uma composição que não tinha letra, era um baião, foi feito no piano e eu tinha nove anos de idade. Você guarda a saudade da Bahia ou São Paulo e o Rio são mais importantes atualmente para você? São Paulo é mais importante atualmente para mim, porque é o lugar onde eu exerço a ação da minha vida. Agora, a Bahia é uma lembrança muito agradável, porque é um lugar que eu gosto muito. É um lugar bonito, que eu acho imensamente bonito, que eu trago no coração e que eu não posso esquecer, mas que não tem atualidade, é muito densa para mim, como tem em São Paulo, onde eu trabalho. A Bahia tem um papel de lembrança nessa história atualmente. Embora eu esteja ligado concretamente a algumas coisas da Bahia, como sejam o carnaval, a minha família e alguns amigos muito grandes que ainda estão lá. Minha ligação com toda a história da música popular brasileira é uma ligação muito afetiva, de conhecer as músicas, aprendê-las e amá-las, sem ter uma preocupação histórica de procurar datas. Tem certas épocas que são muito evidentes, que a gente identifica com facilidade. A década de 30, que é um negócio super importante. Depois, todas as outras coisas foram mais ou menos mornas. Tem uma fase pré-Bossa Nova. Antes disso, tem uma chegada violenta e meio pop, meio comercial do baião nordestino. Mas muito salutar para a música brasileira. Foi a época do Luiz Gonzaga, do Jackson do Pandeiro, um pouco depois e tal. Tem a fase pré-Bossa Nova, que eu tinha falado, que veio depois disso. E a explosão da Bossa Nova, que para mim é um marco super forte em todo esse movimento de cultura brasileira. Que é o momento em que aparece o João Gilberto e tudo vira para uma espécie de consciência nacional da composição e interpretação de música. Você acha que a sua atuação nasceu dentro da Bossa Nova? Nasceu, sim. Nasceu por causa da Bossa Nova, dentro dela, como a de todos os jovens músicos que eu conheço. Mesmo os que não fizeram depois música brasileira ligada a raízes ou música brasileira pura, como se diz. Por exemplo, o próprio Roberto Carlos é imensamente ligado como estilo e como influência a João Gilberto. Ô Caetano, e a Bossa Nova? Seus caminhos, seus progressos e as conclusões? Eu acho mais ou menos que a Bossa Nova, quando explodiu, sei lá, representava uma certa tendência da juventude, digamos, universitária do Brasil. Entende? Quer dizer, da juventude mais informada, que tem acesso à cultura, à informação internacional e mesmo à informação do passado brasileiro. Entende? Quer dizer, foi toda uma tendência que explodiu em cinema novo, em teatro de arena de São Paulo, em muitos movimentos provincianos também, em teatro de arena do Rio. Entendeu? Explodiu em Bossa Nova. Entende? Quer dizer, é um negócio, foi toda uma formação da consciência universitária brasileira, no meu entender. Mas que foi liderada, no caso da Bossa Nova, por um artista genial, um cara que eu considero realmente um gênio, que, a meu ver, extrapolou essa posição puramente no terreno da pesquisa cultural de pessoas informadas, para uma influência total na música brasileira, que foi o caso do João Gilberto. Entende? É isso que eu acho do João Gilberto, porque ele assimilou toda a gama de informação que se tinha verbalmente e também de uma maneira muito especial pela sensibilidade singular do João. Entendeu? Quer dizer, ele engoliu tudo com uma violência terrível. E conseguiu transformar a maneira de se ouvir no Brasil até o fundo, embora ele, pessoalmente, não fosse até muito longe. Entende? Por exemplo, o João não tinha uma penetração como artista. Entendeu? Os discos, a carreira dele não teve uma penetração popular muito vasta. Mas o resultado do trabalho dele teve uma penetração total. Influenciou pessoas que, inclusive, nunca ouviram o seu nome. Entende? Pessoas de baixo nível cultural, etc. Pessoas que não têm acesso à cultura e tal, foram influenciadas por esse negócio. O próprio samba de morro tem uma influência muito grande disso, depois da aparição da Bossa Nova. Aquela entrada dos pratos na escola de samba, fazendo o contratempo e tal. Uma série de coisas que, quer dizer, um negócio que deu uma virada, a meu ver, total. Um negócio revolucionário. Entendeu? Depois disso, começou, então, aquela fase, quer dizer, que a gente naturalmente poderia esperar, de vulgarização dessas coisas. Quer dizer, dessas coisas conseguidas pelo João. Vulgarização, essa palavra, para mim, não tem um sentido necessariamente pejorativo. A vulgarização que eu falo é a transformação das conquistas do João, entendeu? Em êxitos, em coisas comerciais. Em produto. Os acordes dissonantes, as batidas em contratempo, aquele negócio, o tipo de síncope que ele usou, etc. É toda uma série de coisas, a influência do jazz americano, uma certa literatura ligada à poesia moderna brasileira, que o Vinícius colocou pela primeira vez na música, nessa época da Bossa Nova. Tudo isso, entendeu? E também a ideia de consciência de cultura nacional. Tudo isso passou a ser um material para produtos de valor comercial, entende? Quer dizer, foi um negócio da vulgarização. Isso apareceu de uma maneira natural, inclusive foi combatido por muitos puristas, como a americanização da música brasileira, como o Tinhorão, por exemplo, que foi o cara que mais... E o pessoal se defendia dizendo que a música é internacional, que o jazz é uma coisa inegável, que tinha entrado no ouvido de todos os músicos do mundo, que não pertencia mais aos americanos só, que era uma influência absolutamente válida e tal. Depois, como essa vulgarização não teve a mesma força, não pôde permanecer com a mesma força que a música que se faz já vulgar, sem nenhuma preocupação intelectual e sem nenhuma preocupação de estar ligado à cultura brasileira, nem à cultura nenhuma, nem a nenhum pensamento, nenhuma posição intelectual, que é a música que se faz vulgarmente, boleros, iê iê, rock nacional, entende? Quer dizer, esse tipo de música que é feita para vender, como a música meio comercializada da Bossa Nova não superou a comercialização brutal dessa música, e comercialização para mim também não tem um sentido pejorativo, como ela não conseguiu isso, então passou a ser uma espécie de ideia de defesa da música brasileira contra a influência da música vulgar internacional, entende? E com isso, foi se afastando cada vez mais de um processo real, que é esse da música vulgar internacional, que a meu ver é a música mais frutífera do nosso tempo, entende? É a que está mais ligada ao futuro, é a semente das coisas que vão nascer, entende? É a música mais vital. Então, a música brasileira foi perdendo muito essa vitalidade. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque isso eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim. Estou contando a minha própria história, na verdade, eu sei que isso aconteceu com os outros também, mas eu estou contando de mim. Eu sentia que o que eu fazia era uma coisa muito mais ligada à morte do que à vida. E daí eu resolvi quebrar com as amarras a certas ideias abstratas de cultura, de nacionalidade e de pureza, para conseguir me expressar de uma maneira mais rica e mais viva. Bom, isso que você disse é importante. E as suas obras, por exemplo, Cavaleiro, Samba em Paz, Um Dia, Boa Palavra? São coisas de que eu gosto muito, mas são coisas que eu reconheço presas a um certo intelectualismo impotente. Festival de 66, Um Dia, melhor letra. Festival de 67, Alegria, Alegria. O que foi que aconteceu? Foi isso que eu contei que aconteceu. Agora, de qualquer maneira, eu posso dizer mais. Depois do festival, eu passei a gostar muito de Alegria, Alegria, porque o público traduziu para mim uma força que essa música tinha e que eu não sabia que ela teria. Quer dizer, a relação dela com o público, para mim, é uma relação viva. O público sente necessidade de cantá-la. Eu vejo isso quando eu canto. Eles cantam comigo na plateia, mesmo que não aguentem aquela subida da segunda parte. Todas as pessoas não aguentem a cantar, mesmo que não saibam a letra toda, mas sempre eles querem cantar. As pessoas têm uma ligação real com essa música. Eu posso falar com tranquilidade, porque depois que a coisa saja, não pertence propriamente mais à gente. Quando ela estava comigo, eu considerava um trabalho difícil. Foi uma música muito difícil de fazer, muito mais do que um dia. Músicas como um dia, eu talvez faria com muito maior facilidade dez ou quinze, durante todo o tempo que eu me preparei para fazer Alegria, Alegria. Enquanto alguns amigos meus, sei lá, alguns conhecidos, pessoas que fazem música, que se interessam em música, acham que Alegria, Alegria é uma música fácil, é uma coisa desonesta e comercial, no mau sentido. Alegria, Alegria nasceu de muitos anos de pensamento a respeito disso. Quer dizer, dois anos. São muitos. Dois anos são muitos para pensar sobre isso. E, finalmente, de uma frase que eu ouvi de um rapaz com quem eu só estive nesse dia, com quem eu compus uma música. Ele era amigo de Danilo Caymmi. Tinha feito uma música com o Danilo e eles me pediram para fazer a letra, eu fiz. E eu ia andando na rua com ele e ele falou, eu estou me sentindo nu, eu estou sem lenço e sem documento. Eu falei para ele, isso é bonito, eu vou fazer uma música com isso que você falou. E a gente estava andando em Copacabana e o que ele falou de estar andando por ali, eu associei logo às imagens que a gente vai vendo pela rua em Copacabana, quando anda de revistas e anúncios luminosos e Coca-Cola e todas essas coisas da atualidade. Caetano, e o som universal? O som universal é uma expressão que, na verdade, eu não criei. Eu apenas permiti aos jornalistas de São Paulo, por causa da própria carreira do festival, que não podia ser jornalisticamente perturbada. Se eu fosse parar toda a carreira para explicar coisas como essa expressão som universal, quer dizer, quebraria toda uma onda publicitária natural que acontecia na preparação do festival com todos os participantes. Então, eu nunca parei para explicar o que é que eu penso dessa expressão. Mas, para mim, essa ideia de som universal é muito fraca, muito vaga. Porque, por exemplo, eu estou trabalhando, ainda hoje, numa cultura interna. Eu acho que eu estou fazendo música no Brasil, brasileira e para brasileiros. E que tem um interesse, principalmente, nacional. Entende? Por enquanto. Agora, essa expressão nasceu, evidentemente, da ligação que a minha música atual tem, entendeu? Com o que se faz de música no mundo todo, entendeu? O que se chama, sei lá, de rock, né? Há alguns anos. Que já foi chamado de twist, e, 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 não sei o que. De qualquer maneira, essa música quente, entende? Essa música do, 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 vendável, entendeu? A música que foi revigorada pelos Beatles e tal. Quer dizer, a minha ligação com essa música é somente uma ligação de compreensão. Por enquanto, porque eu não teria a pretensão de fazer, no Brasil, de primeira, sem um trabalho maior, nesse sentido, e tendo a barreira imensa, o abismo imenso que separa a gente disso, fazer uma música internacional, no sentido de ser, desde já, um produto de competição internacional, do mercado internacional, está entendendo? Porque o mercado internacional, para ser atingido pelo Brasil, é muito difícil. Como eu falei, é um abismo que é o subdesenvolvimento brasileiro, entendeu? A incapacidade de criar produtos de nível comercial à altura do que se faz no mundo. Eu não tenho, não quero me escravizar ao que eu faço, a que as coisas que eu faço sejam vendáveis, entendeu? Eu nunca me escravizaria a uma coisa dessa, entende? Eu nunca tive nenhuma vocação para o comércio, em nenhum sentido, nunca tive mesmo. É um problema de vocação, entende? Agora, eu acho que a arte que se faz comercialmente, e atualmente o disco é... E atualmente não, o disco é uma arte comercial, uma arte industrial e comercial, entendeu? Nitidamente industrial e comercial, visa um mercado, evidentemente. Quer dizer, a arte que se faz nisso, é uma arte que está profundamente ligada a esse ato de vender, está entendendo? Toda a sua linguagem está enriquecida por esse fator da realidade, que é a relação básica do homem de agora, comprar e vender. Nós somos capitalistas, entende o que eu quero dizer? Quer dizer, nós não somos outro, nós somos estes, entende? Quer dizer, o que me interessa é isso, é fazer uma arte que esteja mais ligada ao real, somente, entende? Antes de ir embora, eu queria pedir permissão a vocês para cantar uma música em primeira audição. Uma música que está no meu LP, deverá sair no início de dezembro, ou de janeiro. E essa permissão eu peço pelo seguinte, como essa música é inédita e eu ainda não apresentei em público, é a primeira audição nacional que estou fazendo aqui em Porto Alegre, na minha primeira visita a esta cidade. Eu peço perdão se por acaso eu esquecer a letra, porque ela é muito longa e muito nova. Chama-se Soy Louca Porti América, que foi feita em dois idiomas, português e espanhol. Chama-se Sou Louca Porti América, que foi feita em uma mulher flagera, que seu nome seja Martí, que seu nome seja Martí. Soy Louca Porti de Amores, portas como colores, a espuma blanca de Latinoamérica, e o Cielo como bantera, e o Cielo como bantera. O Guilherme, quanto aos protestos e às críticas a Caetano Veloso e Gilberto Gil? Essas críticas não existem, não existem, quer dizer, não são tão importantes assim. Eu posso dizer a você que quando nós começamos o nosso trabalho em São Paulo, a imprensa de São Paulo, São Paulo hoje é uma cidade muito mais aberta do que o Rio para as coisas novas, registrou o acontecimento muito antes do festival, o que iria acontecer, com muito entusiasmo, esperando que daí realmente surgissem coisas novas. Já no Rio, um pequeno grupo de jornalistas, houve uns chamados, ironicamente, por um outro grupo da imprensa de linhadura do samba, reagiu contra ele, mas isso realmente não afetou o nosso trabalho. Caetano Veloso, que nunca tinha cantado profissionalmente no Rio, aconteceu em São Paulo, ele foi ao Rio três semanas depois do festival cantar num programa de Roberto Carlos, a Jovem Guarda, e foi consagrado num estádio da Zona Norte do Rio de Janeiro. Isso é que é importante, é importante que as coisas tenham comunicação. E depois acabar com aquela série de preconceitos contra esse ou aquele artista, contra essa ou aquela música, contra esse ou aquele ritmo. O nosso trabalho é um trabalho sério, mas realmente um trabalho popular hoje. Eu acho que perdemos muito tempo tentando fazer coisas que realmente não tinham sentido nenhum, que ficavam muito na saudade. Eu ontem à noite, conversando com pessoas aqui de Porto Alegre, tentei explicar isso. É por isso que a gente pense realmente no mundo de hoje, pense nas pessoas que vivem hoje, e que saiba principalmente que as moças, que os rapazes, que são os grandes compradores de discos hoje no mundo todo, nós trabalhamos para o mercado jovem, são iguais em todas as partes do mundo. Eu acho que o rapaz de Porto Alegre, a moça de Porto Alegre, são iguais à moça da Bahia, a moça do Recife, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Londres, Paris, Nova Iorque, enfim, não existe mais isso. E eles recebem, as informações que eles recebem vêm todas do exterior mesmo, ouviu? E é evidente que nós sofremos essas influências todas. Caetano surgiu nesta noite sem proviso em São Paulo com uma imagem do menino inteligente, humilde e que ganhava prêmios. Então, durante um determinado período, as donas de casa, os chefes de família, se interessavam por ele. Ele era um bom exemplo para os seus filhos, digamos assim. A partir do festival, no ano do festival, ele conseguiu criar um clima pop em suas apresentações. Quando ele entrou em cena com os beatbots, com uma roupa ciclâmica, ele, próprio de camisa laranja, impondo um som novo, uma tentativa nova, o público que estava lá e que não era um público representativo, que era um público de torcidas. Esse mesmo público foi vencido pela força de Alegria e Alegria, pela presença de Caetano e se rendeu ao sucesso e à força da música. Isso é que é importante. Eu acho que o Grupo Baiano deixou de folclorizar o folclore. O que não tem nada a ver. Uma vez um crítico de música popular escreveu num jornal do Rio que tinha muita pena do Grupo Baiano, porque o Grupo Baiano tinha abandonado o samba. Mas o samba estava de braços abertos. No dia que o Grupo Baiano quisesse voltar para o samba, seria bem recebido. Eu acho isso da maior besteira. Eu acho incrível. Eu acho que nós nunca saímos do samba. Nós só continuamos com ele, não é? Não continuamos folclorizando o samba, não continuamos folclorizando o folclore da Bahia, o samba de roda, nem coisa nenhuma, nem todas as influências que as pessoas têm de música popular no Brasil durante sua formação, as mil maneiras de música popular. Eu acho que o nosso trabalho hoje em dia, eu digo isso sem nenhum perigo de ser chamado de modesto, eu acho o nosso trabalho importantíssimo pelo seguinte, porque é o que abre perspectivas. O tropicalismo é um negócio abrangente, totalizante. Você pode fazer qualquer coisa, não tem que pedir a ninguém que fique te definindo toda hora, mas o que é tropicalismo? O tropicalismo é você fazer o que você está com mais necessidade. É a liberdade, um exercício de liberdade. Sei lá, mil coisas, você pode dizer mil frases a respeito disso, mas de fato nenhuma frase resolve. Você veja o nosso disco Tropicalia, lançado há alguns meses atrás, aquele LP, cada faixa dele é uma proposta musical inteiramente diferente da outra e das outras todas. Cada faixa daquele disco é uma proposta diferente, que eu não digo nova, mas diferente, é um negócio aberto. Então, nesse sentido, você pode ver que tem uma música minha mesmo na Geleia Geral, que ela é inteiramente nordestina. Você pode ver o que eu falei antes de Mamãe Coragem, que é ligadíssimo às coisas do norte, agora com outra visão. Você pode ver músicas de o Miseréria de Gil e Capinã, que, pelo amor de Deus, não pode ser mais brasileiro. Aliás, com tudo que tem ali. E tudo, para que a gente viesse a fazer esse trabalho, eu acho que realmente a gente não teria condição de ter feito, de estar fazendo um trabalho assim, se a gente não tivesse antes trabalhado com folclore, trabalhado com tudo, sempre... Sei lá, eu acho que, enfim, nós não estamos mais folclorizando o folclore, só isso.